Música 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 Deixe Música Música Em menos de mim Em menos de mim Em menos de mim Em menos de mim Levante as mãos e clara Eu quero mais de Ti, Jesus Em menos de mim Em menos de mim Em menos de mim Amém. 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 Com a sua voz Será Que Deus seja Que limita A humildade Servo de Deus será Sabe aqueles Contra Não é simplesmente entrar na igreja Culto não é simplesmente saber tocar Ou saber tocar o melhor de Deus A palavra culto significa relacionamento Então todas as vezes que você entrar pra cultuar a Deus Você precisa ter um relacionamento com Ele Diga assim, eu preciso ter um relacionamento Porque quando eu tenho um relacionamento Eu tenho uma convicção Do que Deus pode fazer Por mim Por isso Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado Fala, Deus pode fazer muito mais Do que você Aleluia